CIRANDA CIRANDA Por isso Dona Maria entre dentro dessa roda Te confesso bem bonito, diga adeus e passa embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me desce, zero a vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas, zero a pouco e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Por isso Dona Maria entre dentro dessa roda Te confesso bem bonito, diga adeus e passa embora